Fala aí galera, vamos aí pra mais um vídeo Jogar na Red Rock aí que eu mais joguei com a P90 MCD Então vamos que vamos né Então é, agora eu tô gostando de fazer mais vídeos aí pro canal Feedback da galera aí tá sendo muito, muito grande E, bora ver o que vai dar aí Opa, opa Começou daquele jeito Só pro Marcos aí, pro moleque Shadow Mano, essa arma aqui, velho, você tem que ter calma com a tira com ela Tem que procurar sempre a cabeça, velho Da cliquinho, tá ligado Ó, não adianta você querer segurar o dedo, velho Tem que dar cliquinho, velho Entendeu? Tipo, você pega assim, ó Mano, olha só Segurar o dedo, a mira vai subir com tudo, cara Tenta dar dois tirinhos, tá ligado? Tá jogando a calma e tal Meu Deus, cara O cara aparecia ali no, todo Na porra do respawn, velho Brincadeira, mano Vai pegar, ó Cara, mesmo que você não acerte o começo, tá ligado? Você tem que ter calma Tipo, te atirar assim, ó Você vai melhorando E assim, você vai começando a ter melhor jogabilidade Tup, tup Olha lá, ó Uma bala Ó Ó Ó Ó Ó Você vê que eu não seguro o dedo, tá ligado? Tipo Sempre, galera A dica que eu dou pra vocês, mano É sempre tentar dar dois, três tiros, velho E controlar na cabeça do cara, velho Não adianta você se afobar, velho Salve, moleque chato, aí, velho Pode ver, mano A gente pega... Ah, Neto, segura o dedo, não, cara Clico rápido, velho Se eu segurar o dedo, a mira não obedece, cara Você perde muito... Muito recolho, velho Entendeu? Você perde o controle da sua arma, velho Se eu segurar o dedo Entendeu? Mesmo que você morrer, velho Você tem que ter calma, mano Tipo De controlar a mira, velho Não precisa queira afobar, não Quando pega, velho Ó Pode ver, mano A gente para Dê Essa, cara Muita gente pede, ah, Neto Como é controlar a arma, tá, mano Eu faço isso, velho Ó Lógico que você vai errar, né, mano No começo, tá ligado Você vai aprimorando, mano Então você Achando que vai pegar, vai atirar Assim, já vai começar a matar Todo mundo, né, velho Só na, na Maratai Como controlar a mira Cara, e outra coisa Dica também, mano É você tem que colocar uma sense Que você consiga Controlar, né Se você colocar uma sense muito alta Você não tem controle dela, né Quase, velho Entendeu? Esse é outro passo importante Pra você começar Controlar a mira Passa fundamental Também, né, velho É um bom health, cara Clicando rápido, ó Vem, 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 ó Os caras que eu to jogando É tudo servidor veterano, velho Tudo patenteado Tipo, a galera sabe o que jogar, mano Mano, tipo, não vacila não. Entendeu? É mais difícil de matar, velho. Raz! Raz eu pego, velho. Entrou alguém. Quarto rapidinho, tive que ir. Tô sempre procurando na cabeça do cara, velho. F90 foi feito pra isso, mano. Não adianta você querer ficar peitando de F90, não, mano. Sei que joga por diversão, aí joga tudinho, cara. Tô tentando ajudar vocês aí, né? Espero que alguém consiga aprimorar aí, velho. Corre minha aí. Ó, tirei realmente de lá. Deu? Cara! Eita porra! Quase. Ruim é quando o cara tá assim, no lugar ruim de acertar a HS, velho. Aí o P90 se lasca, mano. Tem muita dificuldade de matar. Opa! Faz cliquinho, ó. Eu quero pelo calmo, velho. Então, velho, é... Espero que tá ajudando aí, velho. Tipo, ó, mano. Tem que ter calmo, velho. Ó. Tirei realmente, velho. Porque hoje em dia eu jogava de P90 é muito ruim, tá ligado? Tipo... Muito ruim por causa que... Realmente, mano. Eu jogava de P90 antes do campeonato, eu jogava muito bem, velho. Só que eu jogava com a XT, mano. Não jogava com a MCT, não. Ó. Ó. Tem que ter... Com proteção. Clicando, ó. Sempre procurando ter calmo pra controlar o recorde no cara, velho. Dois, dois, três tirinhos, galera. Tirando rápido. Assim, ó. Muita gente me pediu aí dica de como fazer... Como controlar o recorde das armas. E eu tô tentando ajudar aí, velho. Olha a helmet. Então, cara. Se você tá... Se você achou esse vídeo útil aí pra você. Tipo, que... Viu que dá pra melhorar, tal. Com essas dicas aí, mano. Deixa um like no vídeo aí, entendeu? Que isso aí vai ajudar o canal a crescer. Porque eu vou fazendo de outras armas. É igual como eu faço o assalto descompetitivo lá. Sempre clicando, ó. Deixa um like aí, velho. Que isso daí vai ajudar o canal a crescer. Vou trazer sempre mais vídeos pra vocês. O feedback de vocês é muito importante. Se você não tem conta no YouTube, não custa nada você criar. Entendeu? Essa é a minha dica de... Como você clicar com a MCD, ó. Ó. Não tem negócio de macro não, velho. Aí, ó. Segura a mira. Olha onde vai a mira, velho. Parada, tá no controle da sua mira mesmo, velho. Aqui, ó. Segura. Olha como a mira vai, ó. É você saber controlar dando cliquinho, cara. Que você dá cliquinho, a mira não sobe, velho. Então você pega e dá esses dois tirinhos, três tirinhos aí, velho. Então é isso. Tá acabando aqui. Valeu. Mais uma vez. Só fiz aí mais pra mostrar. Nem pra tanto matar, tanto. Mas mais pra conversar sobre como controlar o record. Deixa um like. É tudo nosso. E até mais. Deixa um like.